Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Até o som, raiar, gata Me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Até o som, raiar, gata Me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, vem balada Gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Até o som, raiar Gata me liga mais tarde, vem balada Tem Gustavo Lima e a pé de madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, vem balada A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar o... Gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Até o som, raiar Gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar o... Gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular